Fala pessoal, beleza? Estamos começando aqui mais um Pasta and Roll de verão direto de Floripa, Praia do Matadeiro Então hoje a gente vai preparar um risoto de polvo que fica sensacional Eu vou começar preparando o polvo porque ele precisa ser pré-cozido antes de entrar no risoto Lembrando pessoal que os ingredientes vão estar aqui na descrição do vídeo pra facilitar e mais rápido o nosso vídeo O polvo é um pouco mais complicado de fazer e como eu não tenho aqui uma panela de pressão eu vou cozinhar ele numa panela normal Já estou com a água fervendo aqui vou colocar meu polvo dentro dessa água fervendo e vou cozinhar por 28 minutos Aí eu vou tirar e vou dar um choque térmico nele E isso vai fazer com que as fibras fiquem mais macias e ele fique mais gostoso pra gente comer Então vamos lá E agora eu vou deixar ele nessa água até ele esfriar totalmente Enquanto isso eu vou preparando os outros ingredientes Então eu vou picar a cebola e o alho e vou colocar o meu caldo de peixe pra esquentar Eu tô usando caldo de peixe porque eu acho que fica mais gostoso mas você pode usar também o caldo de legumes E eu vou deixar as duas opções de caldo aqui em cima no card pra você ir lá dar uma olhadinha Já piquei o alho e a cebola e agora o meu polvo já esfriou então eu vou cortar ele Vou começar tirando a cabeça do polvo E agora eu vou cortando os tentáculos Como um polvo é muito grande pra fazer um prato pra duas pessoas eu vou separar aqui uma parte pra usar e a outra parte eu vou guardar pra preparar outra receita E agora eu vou picar em pedacinhos de mais ou menos um centímetro Tudo pronto Agora é só preparar o risoto Então eu vou refogar aqui a minha cebola com um pouco de manteiga e azeite e depois eu adiciono o alho também pra dar uma refogadinha Minha cebola e meu alho já estão douradinhas então agora eu vou adicionar aqui o meu polvo picadinho pra ele ficar ainda mais gostoso e ficar com os sabores da cebola e do alho E agora que meu polvo já deu essa refogadinha eu vou jogar aqui o arroz Vou dar uma fritadinha no arroz e depois eu já vou jogar o vinho aqui pra dar uma deglaçada Isso aqui tá cheiroso que eu vou te falar, viu galera Frutos do mar assim de frente pra praia é outra vida Vou deixar o álcool evaporar um pouquinho e aí eu já vou começar a adicionar o meu caldo Vou colocando duas conchas por vez e aí vou cozinhando sempre mexendo pra ficar bem cremoso e aí eu vou colocando conforme for precisando as conchas de caldo Meu risoto já tá praticamente pronto e aí depende do ponto que você gosta do arroz O risoto tradicional mesmo ele é com arroz al dente mas você pode deixar ele mais macio eu prefiro ele mais macio então eu vou deixar um pouquinho mais E já era pessoal agora sim meu risoto tá pronto então eu vou desligar o fogo vou adicionar creme de leite e queijo parmesão aí eu vou misturar e aí eu provo o sal se tiver precisando de sal adiciona um pouquinho de sal também o creme de leite vai deixar ainda mais cremoso e o creme de leite combina bastante no risoto com frutos do mar peixe e aí e aí Ficou muito gostoso O polvo está bem macio E está super saboroso Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like Se inscrever aí no canal E seguir a gente nas nossas redes sociais E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag A gente se vê no próximo vídeo Até mais!